Bom dia! Vídeo Agenda chegando para avisar que teremos vídeo extra! Eee! Às 13 horas teremos um vídeo extra e depois outro às 17 horas. Não esperem notificações, tá bom? Porque às vezes não recebem. Marquem aí! 13 e 17 horas. Estas imagens não são dicas, são apenas para a gente se delencar, não é mesmo? É, então eu estou esperando, gente. E tá frio, não me deixe esperando o relento. Ai, ai, ai! Um abração para todo mundo e até lá!